E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Sanojo e você está no 3 Dungeon Masters E vem comigo que hoje a gente vai falar sobre Team Dungeon Team Dungeon é jogo publicado pela Retropunk E eu estava bastante ansioso para receber a compra até que se desenrolou rápido Eu fiz a compra agora no começo de 2022 Mais ou menos na segunda semana de janeiro E já na primeira semana de fevereiro ele já chegou Chegou aqui na caixinha e no segundo dia após a compra já foi liberado o PDF E está aqui para a gente bater um papo e dar uma olhada no que veio na caixa Eu comprei a opção completa, a opção que vinha tudo o que foi publicado pelo jogo Então tem tudo o que foi publicado pelo jogo Então tem o livro, o mapinha e um PDF do livro de régua E o PDF do livro de régua Isso gerou uma certa confusão, gerou algumas ressalvas E eu queria conversar com vocês sobre isso Então roda a vinheta, vamos olhar o que vem na caixa E vamos conversar um pouco sobre o conteúdo do livro Muito bem pessoal, está aqui a nossa caixinha O pessoal da Retropunk mandou, me surpreendeu com o tamanho, eu achava que era um pouco maior Mas veio a caixinha, eu só passei o estilete aqui para ganhar tempo Mas vamos abrir pela primeira vez aqui para ver o que é que vem na caixa Não, tem um isoporzinho para proteger Vem um encartezinho boniquinho das publicações da Retropunk Mouse Guard aqui embaixo Acho que é alguma coisa mística aqui no meio Hora de Aventura aqui em cima Legal, um encartezinho com as publicações deles Belezinha, vamos dar sequência Três dados Dados tipo seis faces Três dadinhos, que é o que é necessário para jogar Isopor, chato, vai falar O livro de regras Aqui atrás está o quadriculado Acho que é o mapinha E aqui tem um outro mapinha O Team Dungeon apresenta um formato relativamente novo O Vinícius já até comentou isso em alguns vídeos passados Que você tem a opção de fazer no tradicional padriculado ou hexagonal Como você achar melhor Mas existe também o combate por zonas Tá? E aí Próximo, perto, longe Aqui ataca Ataque mágico, arco flecha Aqui armas de arte E aqui espada, machado Armas corpo a corpo É bem interessante E as regras simplificadas estão aqui no livrinho Então, vamos abrir aqui Para a gente dar uma olhada na qualidade da impressão De antemão é um livro capa fina Quase no formato livro de bolso Um pouquinho maior do que o livro de bolso Mas se enquadra com o livro de bolso Eu esperava que fosse um pouquinho maior O primeiro riscável Esse aqui é riscável só desse lado Riscável sim Essa laminação de plástico Para você passar o pincel de quadro branco Desse lado aqui o que vem no livro não tem Dá até para ver pelo brilho Aqui, um brilha, o outro não Então, esse aqui que veio Plastificado junto com o livro Ele veio aqui Esse aqui não dá para riscar Esse como já era Livrinho fininho A diagramação eu já tinha visto Eu dei uma olhada no PDF Imprimei um PDF grandão para mim Mas, tá, ok Ele encerra aqui na página 120 E isso Eu tenho uma ressalva para falar sobre isso Mas vamos lá Vamos lá Por que eu me interessei por King Dungeon? Eu me interessei por King Dungeon Pela simplicidade do jogo Eu vi muitos vídeos, comentários O pessoal Ah, é um jogo muito simples Usa somente 3D6 E essa forma de jogar Ela é bem simplificada Você vai jogar basicamente Um teste Para tudo Dois dados Se você joga com penalidade Você joga um dado só Se você joga com vantagem Você joga 3 dados As vantagens Elas não se acumulam Para passar de 3 dados E Ela Você também não pode jogar 0 dados Então Você vai ter penalidade Se você tivesse direito a 3 dados A penalidade se sobrepõe A vantagem E aí você joga um dado só Por mais que você tivesse vantagem Ou Em alguns casos específicos O mestre pode aumentar a dificuldade Lá no sistema Fala que 5, 6 Sucesso Abaixo disso Falha E dependendo da situação O mestre pode dizer 4, 5, 6 Sucesso Abaixo disso Falha É onde o sistema se rebola Eu imprimi algumas fichas Porque eu queria mostrar a ficha E aí de cara você já vai perceber Que não tem Não tem atributo Rompe com essa ideia dos atributos Força Destreza Agilidade Constituição Sabedoria Inteligência Carisma E os outros que outros jogos tem Esse aqui não tem atributo Então o jogo ele fica muito Alacado Tá muito na mão da sorte Tudo Vai ser decidido aqui Ah, essa lógica Mas o jogo que se resume a isso Não O jogo traz um conceito Bem legalzinho Que é uma evolução Daquilo que a gente tinha Na minha concepção Uma evolução daquilo que a gente tinha Que eram os talentos No D&D Então se você tinha talentos No D&D Que te permitia fazer uma manobra Que te permitia passar Se esgueirar Evitar um ataque de oportunidade Se tinha essas coisas Como talentos Lá no D&D Aqui eles estão Colocados como Traços Né? E aí esses traços Eles podem ser traços De herança De herança E aí é um conceito legal Que o jogo traz Porque aí você não Você não se remete Mais a raças Ah, humano Elfo Anão Você não se remete Mais a raças Você se remete A heranças Qual é o seu povo Qual é A herança Que você recebe Tem que ter uma herança genética Mas o que você recebe Do seu povo E aí vai ter as coisas Que você vai receber Do seu povo Na criação do personagem Você vai escolher Outros traços Que tem a ver Com a inclinação Que o seu personagem Vai tomar Se você vai ser Mais guerreiro Mais combativo Se você vai ser Mais puxado Para o lado Da artimanha Da acrobacia Do ladinho Se você vai ter Habilidades mágicas E aí vai ter As heranças Que vão te dar Mais vantagens Para cada uma Dessas inclinações Que você quer Que seu personagem Tome Por aqui Dá para a gente Perceber mais ou menos Como é que você vai Funcionar A questão de armas Você vai ter Três tipos de especialização Em armas Armas de ataque longo De ataque de perto De ataque próximo E aí aqui ele vai dizendo Corpo a corpo leve Corpo a corpo pesada Magia Ataque próximo Corpo a corpo pesada Arma à distância Magia Perto Longe Ataques à distância Arco e flecha E magia E aí Está aqui A tabelazinha Para você fazer O ataque por zona Tá Bem interessante Samoge E aí Isso foi o que Que atraiu No jogo Foi Cara Tem umas heranças Muito legais É Eu achei Primeiro Que eu gosto Dessa ilustração Meio atual Meio old school Sabe Essa coisa Do humano De armadura O elfo Da floresta É Deixa eu pegar aqui O próximo A possibilidade de você jogar Com os goblinzinhos E com o anãozinho Aqui A representação clássica Do anão Próximo Salimar Arvorídeus É um povo meio Salamandra E é legal Que ele tem um traço De sua herança Que ele pode Curar pontos de vida Com frio ou com calor Salamandra De fogo Achei bem legal Aí Mostrando aqui Os outros O que mais me atraiu Foi esse aqui Achei muito legal O urso de armadura Me fez lembrar De a bússola de ouro Que o filme é horrível Mas o livro é bom Obsoleto Demodê Deselegante Feio Chulo Cafona Cretino E aí Aqui você tem Uma Corrada De traços Com as suas descrições E eles vão sendo Referenciados Ao longo do jogo E tal O livro Também traz A parte De criaturas De monstros E ele tem Uma parte especial Sobre Sobre Dinossauros Desgraça O final Do que seria A parte De monstros É toda De Dinossauros E criaturas É É Pré-históricas É muito interessante Né Então assim É Isso foi o que me atraiu Foi o que me fez Comprar o jogo O jogo Ficou por 44 reais Mais um Frete De 16 reais E aí Eu paguei No total Aí eu acho que 67 Por aí Eu sou Matemática comigo não Mas é por aí Tá Isso foi o que me atraiu Comprei o jogo Recebi o jogo E aí a gente Começa A fazer as ressaltas Quando o jogo Foi financiado Foi trabalhado Foi pensado O projeto Eu acredito Que Assim Pelo menos a forma Como foi feito Não me agradou Acredito que eles pensaram Em fazer De um jeito Que Que o livro Ficasse barato Ficasse acessível Pô 44 reais Aquelas coisas Tudinha ali Que vem O livro físico Um pdf Mais esse quadriculadozinho Que dá pra arriscar E tal Os dados É barato É um RPG barato Né Dá pra um adolescente Comprar Só que Quando você Começa a mexer No material Você percebe Que o livro Foi quebrado No meio Poxa Retropunk É um livrinho Cara Um livretinho Uma coisinha pequena Tu ainda me quebra No meio Cara Por que Por que fazer isso Sabe Você ia cobrar O que a mais Poxa 44 reais Por um livrinho Impresso Desse A gente pega Livro de literatura Que teve licenciamento Caro Aquela coisa toda Capa Às vezes até Com capa dura Sai por menos De 50 reais E aí vocês me lançam Um livro Por 44 reais Cortado pela metade Por que Que eu tô dizendo isso Porque o livro De regras Ele tá aqui na frente E aí o livro De cenários Ele tá aqui atrás Tá Isso aqui é o livro De cenários Só que Quando você vai ver O livro de regras Para na página 120 E o livro De micro cenários Que deveria Começar Do jeito Que tá o índice Aqui ó Olha o índice dele Página 4 Quando você vai ver A própria página Do índice Pô Ela não tá nem aí Pra esse lance De página 4 Ela tá na página 123 Então era um livro Só E os caras Quebraram no meio Por que Pra ficar mais barato Pra lucrar mais Poxa Eu tô comprando um livro Pela metade Se Se eu não Não tiver como Imprimir O livro De micro cenários A parte de micro cenários Eu vou perder aí A praticidade De De ter Mais 80 páginas Não sei Ficou estranho Ficou estranho Eu Não comprei Sabe Completo Eu me sinto Como se eu tivesse Comprado uma coisa E tivesse Recebido pela metade Tá Ah Seu Norge Mas Só isso A tua ressalva é essa Não Tem mais coisa Tá É Lá fora O O sistema TIN Que aí É o TIN D6 É É Todo esse conjunto De regras Ele é pensado Pra pegar um público Bem infantil Tá Aí tá aqui 12 anos Certo Cadê 12 anos Aqui 12 anos Então assim Pela simplicidade Pela praticidade Pela velocidade Pela coisa O projeto É pensado E aí É Ele Ele é pensado Pra Um público Infantil 12 anos Tá Infantil Venido Infantil 12 anos Porém Na versão Brasileira É O livro Passou por umas alterações Tá Tem Tem Uma Carta De apresentação Do jogo Escrito Por Oliver Balbi Em que ele fala Sobre Quem pode Jogar Tá E aí ele vai Falar Que a edição Brasileira Ela apresenta Um conceito De herança Na montagem De personagens Esse é um conceito Que abrange Muito mais Do que simplesmente O corpo No qual nascemos Mas também A sociedade Na qual estamos Inseridos Isso vem ao encontro Do que nós Da RetroPank Acreditamos Continuando O nosso Esforço Editorial Iniciado Em Savage Words Edição Aventura Trazemos este livro Também A tentativa De inclusão De todas Através Da língua E da linguagem Escolhemos fazer isso Pois isso Independe Da sua herança Queremos Que você Se sinta Parte Do nosso Universo Do RPG Tá Então assim Fora do Brasil O livro Ele foi pensado Com o público Infantil Dentro do Brasil A impressão Que a RetroPank Mudou o projeto Tentou Abarcar Um outro público Tá E aí Eu acho legal Não vejo problema Nenhum nisso Mas A linguagem Inclusiva Ela Apresenta Algumas Controvérsias Ela apresenta Algumas dificuldades Por exemplo Vou pegar o meu caso Pessoal Estou falando de mim Tá Eu sou dislexico Tenho um problema Grande com linguagem E também Sou profissional Sou formato Sou acadêmico Professor universitário Aquela coisa toda A gente tá lá Na luta No dia a dia Da linguagem formal Do português Formal Né Essa adaptação Ela é legal Ela é inclusiva Ela faz com que as pessoas leiam Se sintam fazendo parte Reconhecidas Endorçadas Por Quem editou o livro Mas Traz Uma dificuldade Sabe Pra quem é disléxico Pra quem tem dificuldade De letramento E pra criança Sabe Em alguns momentos A linguagem Fica difícil Você entrega Pra criança ler Eu passei por isso Você entrega Pra criança ler E a criança chega Ah, por que Que essa palavra Tá desse jeito Ah, não entendi E aí você tem que explicar E tem que contar Uma historinha E aí você tem que explicar A respeito do contexto Da Inclusão de pessoas Não binárias Dessa sexualidade Então assim Lá fora O projeto é um No Brasil O projeto é outro Então Os vídeos Que foram divulgados Falavam como Sendo um reflexo Do projeto lá de fora Essa visão De marketing Do Brasil Da retropunk No Brasil Ela tenta Alcançar esse público Sabe E pra mim Isso ficou meio complicado Porque É um jogo Muito simples É um jogo Pra um público Alvo Pensado O sistema É pensado Elaborado Para um público Alvo E a retropunk Remodelou O projeto Remodelou O produto Pra vender Pra outro público Tá Não sei Posso estar errado Posso estar equivocado Além de tudo Que eu fiz Tá Mas aí Eu identifico Essas duas questões Ele Pra o disléxico Ler Dá trabalho Me deu trabalho Tá Porque ele Não é fluido Se você Pega a própria Carta de apresentação Ela não Segue As regras Do Do que Tá sendo Proposto É In Dungeon É um sistema Que apresenta O conceito De herança Na sua montagem De personagem Este é um conceito Que abrange Muito mais Do que Simplesmente Um corpo No qual Nascemos Mas também A sociedade Na qual Estamos inseridas Isso vem Ao encontro Do que nós Da retropando Que acreditamos Está no masculino Que na regra Formal Da língua brasileira O plural Vai no masculino Continuando O nosso Esforço editorial Iniciado A salvagem O outros Edição Aventura Trazemos Este livro Também A tentativa De inclusão De todos Então assim Se era pra fazer Fizesse todo Se é pra fazer Pela metade Cara Fica truncado Pra quem Dislexo Meu irmão É sofrido Então assim Lá na frente Você vai encontrar Pontos Em que fala A aventureira A mestra Mestre Eles colocaram Mestre Como sendo Neutro Então assim Você vai encontrar Esse vai e vem Então assim Em momento nenhum Estou criticando O fato Disso estar sendo Feito Estou criticando A forma Como foi feito Se você Se você Pega um padrão E segue Do começo Ao fim A leitura É fluida Porque nos Primeiros Passos Você vai se Adequar Aquela nova Nomenclatura Poxa A gente Lê Fantasia Você pega Universos Como O Nome Do Vento Que lá A semana Tem 11 dias Seu nome É 11 dias E os dias Tem nomes Diferentes O cara Adotou aquilo Pro universo Dele E você Tá lendo E você Vai No primeiro Momento Você acha Estranho E depois Você se Habitua E aí Você segue Mais uma vez Falando sobre O Nome Do Vento Lá Não é só Magia A magia Mais simples Ela não é Um truque Ela é Uma simpatia Então assim Você vai Você vai Se adequando A gente se adapta Faz parte do ser humano Você começa a ler um negócio E aí você vê aquela nomenclatura E você se adequa Aqui e dali Agora o vai e vem Deixou Deixou a desejar Não sei se foi pressa Em fazer Já que foi um projeto Aparentemente Bastante econômico Não sei se foi pressa Se é preciosismo meu E eu queria que tivesse Todo inclusivo Direitinho Até porque Poxa Eu sou psicólogo E eu É uma causa Que eu defendo Tá Então assim Não sei cara Faltou Faltou Mais cuidado Então o Retropunk Pisou na bola Na minha opinião Pisou na bola A respeito do cuidado Com o trabalho Gráfico Editorial Sabe Se tivesse pego Do jeito que estava lá Traduziu Ajeitou Imprimiu Lançou Nota 10 Ah não Vamos fazer Bem bolado Aqui Vamos ajeitar Vamos Tornar inclusivo Vamos remodelar O projeto Vai ser Uma coisa Voltada Para esse público Alvo Primeiro Aí ficou no meio O livro Está pela metade A questão linguística Ficou pela metade Faltou Para mim Opinião pessoal Então assim São nós Em que momento Essa coisa Da edição brasileira Desabona Diminui Tira mérito Do jogo Cara Em momento nenhum O jogo É o jogo A regra dele Está aí É bem Simplesinho Texto fluido Sabe Não tem aquela coisa Capítulo Criação De personagem Regra De combate Até tem Você vai lendo Você vai percebendo Mas é fluido É um bate-papo Sabe Ele vai te apresentando As regras Conforme Naquela linha De pensamento Elas vão sendo Importantes Para serem apresentadas Então Eu não joguei ainda Tá Eu estou lendo Estou preparando A aventura Estou Estou mastigando Direitinho Para ver Como é que eu vou Apresentar Para a minha mesa Mas está no planejamento De ter esse joguinho E eu não quero Só aventura Só ou não Aquela one shot Rapidinha Aventura solo É outra coisa Eu não quero Só one shot Eu quero Evolução do personagem Sabe Eu quero bonitinho Aquela coisa Começou e tal Passou de nível E aí é interessante Porque Ele vai lá No Storyteller Que é um Dos meus sistemas Preferidos Ele tem os pontos De experiência Que você compra Traços Para fazer a evolução Do seu personagem E dá para evoluir Bem rápido Assim Se você quiser Uma aventura Mais heróica Dá para evoluir Bem rápido Tá Então O que eu tinha Para falar Sobre Tiny Dungeon Era isso Acho que eu falei Demais O vídeo Ficou longo Não sei como Como é que os meninos Vão fazer Para cortar As beijinhas Que eu disse Mas é isso São as minhas impressões Recomendo assim Imprime Grandão Todo de uma vez É preto e branco mesmo Dá para imprimir Na Xerox Vai lá Na É o PDF Que você comprou Lá No pessoal Da gráfica Da faculdade Imprime lá Aí a contra capa A capa Encadernação Bonitinha E aí fica mais fácil De usar O livrinho Bota na estante Bonitinho Fica lá E é isso aí Se você gostou Desse vídeo Deixe seu like Se você concordou Comigo Me diz Por que você concordou Se você Não concordou Comigo Vamos conversar Numa boa Tá Com respeito A todo mundo E Siga-nos Nas nossas redes sociais Nós estamos No Facebook No Instagram No Twitter Aqui no YouTube E Vinícius Está fazendo Uma live Massa Toda semana Tá Fique com a gente Vamos trocar Experiência Vamos enriquecer O assunto Tá E se você É da Retropunk E tem explicação Do por que Que foi feito Desse jeito Por favor Tire minhas dúvidas Eu queria entender Por que Que vocês fizeram isso E queria saber Também Porque o sistema É Inid6 Queria saber Se vocês vão trazer Mais coisa Do sistema Para a gente Tá bom Um abraço Fiquem todos Numa boa E valeu E valeu E valeu